Olá, canal Santa Rolha! Vem comigo, nós vamos visitar uma loja que é uma delícia. É a The Anti-Olive, que significa azeitona antiga. Aqui, eles têm uma variedade incrível de azeites e balsânicos. Nós estamos na cidadezinha de Winter Garden, um charme. Vem comigo! Gente, olha isso aqui. Olha a variedade de sabores de azeite que você tem aqui. Cada garrafinha dessa é um sabor. Meu Deus, e do lado de lá tem os balsânicos também. Isso aqui é simplesmente a Disneylândia para quem curte uma boa gastronomia e para quem gosta de cozinhar também. Vamos lá, experimentar? Olha só, eles permitem que você experimente todos os azeites e balsânicos aqui da loja. E eu já estou com o meu copinho. É tudo no sistema self-service. Que delícia, hein? Gente, é uma seleção incrível de azeites. São muitos sabores. Fica difícil saber o que experimentar primeiro. Olha só, trufas negras, alho, laranja, pimenta, bacon, figo, cebola, ervas, queijo, limão, cogumelos, chocolate. Gente, eu não sei por onde começar. Vou provar. Que delícia o cheiro. Vou tomar um gole. Hum, maravilhoso. Trufa. Deixa eu ver o preço. Ah, é irresistível. Vou ter que levar. Tchau. 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 Tchau.